No mês passado o pessoal tava entrando aí, abrindo uma investigação preliminar na PGR pra dois apartamentos que eu comprei. O Carlos tá respondendo a investigação, o Flávio tá respondendo a investigação. Aquela história lá que tu comprou, apartamento de dinheiro vivo. Porra, é, 50 mil em um e 100 mil no outro, se não me engano. Tudo, sabe o que eu vou fazer? Eu tô esperando a oportunidade pra responder a minha defesa preliminar, pra colocar no processo. Eu quebrei o meu imposto de renda e vou apresentar lá. Falar, cara, qual é a discrepância que tem na minha vida, no meu patrimônio? Ah, o cara usou dinheiro vivo. Porra, cara, então criminaliza o dinheiro, acaba com dinheiro vivo e bota só cartão de crédito. É, é porque esse negócio do dinheiro vivo, o cara fala, ah, dinheiro vivo por causa da rachadinha. Cara, vamos combinar? Vamos supor aqui, eu sou o maior filho da mãe que tem, ganhei milhão, rachadinha, seja lá o que for. Você acha que eu ia comprar um apartamento, botar na escritura do apartamento que eu paguei em dinheiro vivo, declarar no meu imposto de renda, declarar pro TSE quando vem um candidato? Tem que ser burro. O que o cara do Globo fez quando ele lançou essa nota? Que é o João Sacone, que é o mesmo filho da mãe que fez aquela matéria sacana contra a minha esposa, que depois eu explico. O cara chegou e fica olhando as minhas contas, vai lá no TSE, vê que é público. A população não fica entrando no site do TSE, mas ele sabe porque ele tem os caminhos. Aí ele chega lá, isso aqui pode ter alguma coisa, pode pegar mal publicamente, dá contornos de uma grande coisa e, na verdade, não é nada. É um fato de 2011, 2016. O meu apartamento parcelado em 35 anos, como todo brasileiro e na Caixa Econômica Federal. Esse aqui é um criminoso que parcela apartamento em 35 anos? Porque ele pagou em 2011. É, a galera, normalmente a minha galera até me zoa. Fala, caraca, Eduardo, que merda, hein? Poxa, vou administrar o teu dinheiro, que tá rodando pouco. Tá investindo em apartamento, agora você tem que botar na XP, no BTG, porque a ação aqui tá... Porra! TSE, 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 tSE